Música E agora mais um absurdo. Imagens de um circuito interno flagraram um agente penitenciário colocando objetos dentro de uma mala no horário de revista aos familiares de presos de uma penitenciária. As imagens do circuito interno de segurança mostram um funcionário Devanir Adão dos Santos, de 37 anos, revistando as sacolas que as visitas traziam para os presos. Repare que ele tira uma das malas e a esconde sob a mesa. Segundos depois, o agente que trabalhava em penitenciárias do estado há 12 anos coloca vários objetos na mochila que já havia sido inspecionada. Nela estavam três celulares, baterias, carregadores e fones de ouvido. Devanir foi preso em flagrante. Na semana passada, outros dois agentes penitenciários foram detidos por levar celulares para presos do litoral paulista. Em média, 750 celulares são apreendidos por mês durante revistas dos presídios de São Paulo. É por meio do uso dos aparelhos que bandidos perigosos continuam comandando quadrilhas e ordenando crimes, como roubos, sequestros e tráfico de drogas.